Outubro, que é o melhor mês do calendário disparado. É, é mesmo. Começou o Outubro Rosa, a campanha que é internacional, ter como objetivo conscientizar a população sobre o câncer de mama, problema que atinge mais de 25% da população mundial. Para se ter uma ideia, a coordenação do trabalho estima uma incidência de mais de 73 mil novos casos para este ano. Só que no Brasil o número é impressionante. A reportagem está aqui, pode balançar. Uma das propostas do Outubro Rosa é divulgar informações sobre o câncer de mama e fortalecer as recomendações dos órgãos de saúde para a prevenção, diagnóstico precoce e o acompanhamento da doença. A Eliana é professora e foi exatamente em outubro de 2020 que ela descobriu o tumor, momento difícil para ela. Eu descobri, como toda mulher, quando eu passei a mão e senti ali um caroço. E nesse momento é um momento desesperador para qualquer mulher. Quando você sente ali um nódulo, um caroço no corpo, você já pensa, meu Deus, estou com câncer. E aí é um momento muito difícil. Então, em outubro de 2020, realmente foi constatado o câncer de mama e eu comecei o tratamento, passei pela quimioterapia. E era um câncer agressivo, triplo negativo, e já em um estado avançado, um tumor de 10 centímetros. E quando eu comecei a quimioterapia, a primeira químio, o tumor reduziu 50%. Então, aí eu vi a mão de Deus sobre a minha vida usando a medicina. Durante o tratamento da doença, Eliana usou uma touca especial para que o cabelo não caísse. Eliana ainda relata que o câncer que ela teve era um dos tipos que, às vezes, não responde ao tratamento. Mas tudo foi um sucesso. Eu pude usar uma touca. É a touca inglesa, a Paxman. É uma touca que você usa durante a quimioterapia e evita a queda 100% do cabelo. E eu tive o privilégio de usar essa touca. Foi algo, para mim, muito importante. E foi um presente de Deus, porque o meu tratamento foi pelo SUS. A touca é através de convênio particular. Mas, na época, eles me autorizaram a fazer o tratamento como divulgação da touca. Então, eu tive esse privilégio. O sintoma do câncer de mama mais fácil de ser percebido pela mulher é um caroço no seio, acompanhado ou não de dor. A Thalita é coordenadora do CEAI, o Centro Estadual de Atenção Especializada, e esclarece de que forma a mulher pode descobrir a doença. Então, é importante que essa mulher conheça toda a sua mama. Então, em movimento circular, ela vai apalpando, às vezes, com o braço levantado, sentindo todo o percurso da mama, dar ela, além de ser importante, se ela retirar o sutiã, se tem alguma secreção. Também é um sinal bem importante. Câncer de mama, né, a gente não tem meios preveníveis. Então, essa mulher, ela precisa conhecer o seu corpo. O outubro rosa, ele chama a atenção, né, no mês de outubro, mas é importante que essa mulher, ela se conheça o ano inteiro. Então, uma vez que descubra esse câncer, é importante que ele seja bem na fase inicial, para que a gente tenha o melhor prognóstico, que essa mulher, às vezes, ela tem até 100% mesmo da cura. A coordenadora ainda explica um dos papéis que o CEAI desenvolve para quem precisa fazer os procedimentos após a descoberta do câncer. Então, essa mulher que, às vezes, teve alguma alteração na mama, que tem alguma suspeita para o câncer de mama, ela vai ser referenciada aqui para o serviço, onde o próprio serviço vai completar esses exames até que se chega num diagnóstico. Uma vez que essa mulher, ela tem o diagnóstico de câncer, ela vai ser encaminhada para o tratamento necessário, além de ser acompanhada aqui no serviço para o resto da vida dela. O câncer de mama é o tipo que mais acomete as mulheres de todo o mundo. E, de acordo com o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, no Brasil, foram estimados cerca de 73 mil novos casos para 2023. Mas o que muitas pessoas não sabem é que os homens também podem desenvolver a doença. É extremamente raro, mas o tumor corresponde a 1% de todos os cânceres no homem. Dentro das estatísticas está o senhor Agenor, que, contrariando que a doença afeta só as mulheres, ele foi diagnosticado com câncer de mama. Ele passou por uma cirurgia no mês passado. Agora, vai seguir com o tratamento. Para mim, passava num caroço. Como o médico que fez as biópsias na época, fez a ultrassom, ele não progrediu. Foi um câncer que ele, depois do torneio a fazer em 19, era do mesmo tamanho. Então, o médico até falou comigo, isso aí é um uniforme, uma coisa boa, se você quiser tirar, você tira. Mas, graças a Deus, não tirei. Então, foi em 2022, voltei a tratar, ia fazer um tratamento de tirar ali no rupimento, e o médico falou assim, não, isso não é para mim. Mandou para a doutora Poliana. Então, a doutora Poliana, esse ano, fez comigo os procedimentos, constatou que realmente se tratava de um câncer, de um informe maligno. Pela minha genética, eu tenho. Já perdi irmãs, já perdi tias, com essa enfermidade. Então, o procedimento foi a retirada da mama, esvaziamento das axilas, como foi feito. Então, foi feito dia 28 agora, e estamos aí, aguardando o procedimento, ver o resultado da biópsia, para fazer os procedimentos de prática que tem que ser feito. E fica um alerta para ir para os homens, que não acreditam que exista câncer de mama no homem. Então, está provado aí, e eu mesmo estou provando para vocês, que existe, não só na próstata, também existe na mama também. Então, vamos apalpar também a mama aí, para eu ver o que é, né? Embora, a realidade do câncer de mama em homens é pouco discutida. A doença está ligada a fatores genéticos, afirmam os órgãos de saúde. Não sinta medo, não, gente. Tem que fazer, tem que fazer. Corra atrás, enquanto é tempo, porque depois que passar, vai ser igual a minha irmã. Minha irmã deixou passar, tinha pavor dessa doença, e o fim dela foi triste. Então, vamos passar por isso, vamos correr atrás, procura aqui, tá? Doutora Poliana está aí para atender. Não custa nada, tá? Não vai custar nada a vocês. Venham. Estamos em outubro rosa, a oportunidade é agora, tá? Fiquem meu alerta. Meu amigo Agenor, forte abraço para ele, né? Agenor é bem conhecida aqui em Valadares, né? Roda para todo lado aí no carro de som, né? Naquela pampa antiga, lembra, Mônica? Esse é fera. Ah, um beijo no coração dele. E legal, né? A pessoa ter coragem de vir contar a própria história numa reportagem, né? Para abrir os olhos, né? alertar a gente. É, nós homens temos que entrar também aí, procurar o diagnóstico quanto antes, né? Quanto antes, melhor para ser tratado. Um beijo no coração da turma da produção, hein? Vocês estão arrebentando, hein? Aí só tem fera. só tem fera.